É, bom, é, me perdi, vai. Vou voltar, vou voltar. E aí, galera, beleza? Estou aqui com os meus amigos na pista de skate em Barão Geraldo, em Campinas. Aqui é uma das pistas que eu mais ando, né, que eu mais frequento. É um lugar muito legal, assim, a galera é super gente boa. E os obstáculos também... O Flávio acabou de acertar. Os obstáculos também acessíveis, né, para o nível de iniciantes, como eu. E é isso, estou feliz pra caramba. O rolê de skate está melhorando a cada dia. E eu estou muito feliz com esse pessoal aí que está gravando. Galera super do bem. E eu espero que vocês curtam o rolê, né, não só meu, né, como dos meus amigos. Até porque meu rolê está bem no começo e os moleques são sinistros. E é isso, estou feliz pra caramba. Espero que esse projeto aí ajude muitas pessoas, né, motive as pessoas a lutarem pelos seus sonhos. E é isso, estamos juntos. Bora pro rolê? Bora. Vamos que vamos. Alongando ele, senão os moleques chegam e nem alongam, mano. Como é que passa o dia inteiro andando, não dão uma alongada. E é, já tem uma. Uma das minhas já está gravada. Vai demorar um pouquinho, você tem tempo, né? Cara, isso é certo aí, isso foi certo aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha esse style, velho. Boa. Vamos lá, hein? Boa, hein? Opa. Rapidão, hein, mano? Na segunda? Boa, né? Segundo round de 20. Segundo round de 20. Só uma nova na base. Ó, uma técnica aí. Se não quiser compartilhar água, bota a boca no bico. Ninguém vai querer. Essa é só minha. Não, ela estava fechada. Não, ela está fechada. Vou tentar agora, descer de front e fazer pra cá. Skate ajuda a desestressar, é pura superação o esporte, às vezes tem manobra que você tenta 20, 30 vezes e não acerta, quando você acerta você acha que você nunca mais vai errar e depois vai ser de mais 30, 40 tentativas e cada manobra nova é uma alegria imensa e é um esporte de superação, estou apaixonado. Da hora aí, Skate Life, beiquinho, chama! E olha, ufa! Bom galera, esse foi o primeiro vídeo de skate aqui do canal, na pista em Barão Geraldo, espero que vocês tenham gostado, teremos muitos vídeos aqui de skate, de wake, bateria pra caramba, de livro, enfim, continuem acompanhando o canal e é nóis! Tchau! Tchau!